Seis anos, né, alonga? Ah, não, isso, vai, sobe, vem, sobe, sobe, ai que delícia, vai, fica aí, isso, alonga, olha, sai do xerina, deixa ela me ajudar, você não ajuda, isso, sobe, ai que delícia, gente, faz uma foto, pelo amor de Deus, pode subir, tuquinha, vem, tuca, sobe, tuquinha, ai, eu adorei, ah, ah, mufinha, dá licença, dá licença, isso, isso, abaixa, isso, tuquinha, vai, catuaca, pedaço, puta, meu Deus, que alongamento maravilhoso, nunca tive alongamento desse na vida, alô, ai, peraí, tá cortando aqui, ai, sobe, isso, ai, meu Deus, o senhor da glória em nome de Jesus, e agora aproveita que tá aqui e empurra pra descer tudo, vamos, vai cachorro, vai cachorro, ai, vai, caraca, vai, 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 você dorme,